As opiniões expressas no seguinte programa podem não necessariamente refletir as da administração da FPTV. Este programa tem o patrocínio da Leona Local 183. Abertura 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 Amém. Amém. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sabe que a nossa seleção Precisa de vocês Para conseguir vencer Sabe que de alma e coração Nós somos portugueses Nós lutamos até morrer Nunca deixamos de acreditar E queremos ver Portugal a ganhar Nós queremos a vitória E todos juntos a cantar Está a chegar a nossa hora De poder vibrar com Portugal Sabe que a nossa vontade É de seguir em frente E chegar ao final Sabe que a felicidade A ver o mar de gel A cantar o hino nacional Temos que lutar e acreditar E ter fidelidade a Portugal Nós queremos a vitória E todos juntos a cantar Está a chegar a nossa hora De poder vibrar com Portugal Oh 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 E todos juntos a cantar Está a chegar a nossa hora De poder vibrar com Portugal Nós queremos a vitória E todos juntos a cantar Está a chegar a nossa hora De poder vibrar com Portugal Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um bailinho português aqui na FPTV Uma feliz sexta-feira para todos vós Já se sabe que a sexta-feira o bailinho português está aqui para lhe fazer companhia durante uma hora Espero que tenham passado uma boa semana O calor já chegou, o verão já chegou E pedimos votos que venha para ficar E o que vem para ficar é sempre o bailinho português todas as sextas-feiras Como já havia mencionado aqui na FPTV E então vamos dar início ao nosso programa desta semana E darmos continuação às celebrações do dia 10 de junho Às celebrações do dia de Portugal Desta feita vamos para a cidade de Massaçaga Onde no clube português de Massaçaga Realizaram e feito um festival E este festival que teve, claro, lugar Na lina sede do clube português de Massaçaga Mas começou, teve início Com o associar da bandeira portuguesa O hino nacional foi cantado por dois grupos Da chamarrita que vieram um do Pico, outro do Feial E que estiveram presentes para as celebrações do dia de Portugal É uma festa portuguesa Viva a nossa tradição Pelo povo recordada Numa terra como a nossa Nem gente é tão animada Viva a nossa tradição Pelo povo recordada Pelo povo recordada Numa terra como a nossa Nem gente é tão animada Sim, senhor Se a banda toca no adro O povo vai escutar E pra ver mais alegria Só que o mundo, o mundo, o mundo, o mundo E hoje lá é novo povo O escandor de Portugal Entre as luzes da memória Oh, rádio, assente-se a voz Dos teus igrejos a voz Que hão de guiar-te à vitória Às armas, às armas Sobre a terra e sobre o mar Às armas, às armas Pela pátria lutar Contra os ganhões Marchar, marchar Viva a nossa tradição Pelo povo recordada Numa terra como a nossa Nem gente é tão animada Viva a nossa tradição Pelo povo recordada Numa terra como a nossa Nem gente é tão animada E durante este festival de verão No Clube Português de Massaçaga Sinaliza a última celebração Naquele clube Antes de encerrar Para as férias de verão As bens merecidas de verão Que os nossos clubes e associações Agora vão poder desfrutar Até setembro Claro, esta celebração Depois continuou dentro Do Clube Português de Massaçaga Onde para além da deliciosa Sardinhada E gastronomia portuguesa Houve também música para dançar Com o Karma Band Música 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 Ai vamos até a Sara Sara Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O dia que chegar você vai ver Tudo na vida de um lugar Isso tem que acontecer Para a nossa vida melhor E vamos cantar de todo o mundo O universo vai chegar Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O universo vai chegar Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O universo vai chegar Quer comprar carro? Contacte a Ariston on Edmonton e fale com José da Costa Que lhe oferece os melhores preços nas marcas Buick, Chevrolet e JMC Truck Novos e usados Não precisa dar nada de entrada Visite José da Costa e veja os juros praticados a 0% Nos modelos selecionados Ao comprar um carro comigo, novo ou usado Você pode ter a certeza que estou aqui para lhe prestar o melhor serviço Na venda, pós-venda e cada vez que você prestar de mim José da Costa Um burrito na venda de veículos Que para além de ajudar a fazer uma boa compra Faz do cliente um amigo E está sempre perto quando esse precisa dos seus serviços Ariston on Edmonton, 1220 Edmonton Avenue East em Mississauga West TX 905-238-2886 Ou linha direta 416-606-7514 Música 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 I love this, we're gonna do it one more time. Everything so sick and nice. I love this, we're gonna do it one more time. I love the guitar, George D'Acosta. And our keys and vocals, Pablo Marx. Our bass and vocals, Jesse Moniz. And finally, I'm the veteran here behind me. Thank you for the time. Ciao, Rocha! E depois chegou o momento tão esperado por todas as quais estiveram no Clube de Esmaçada para este festival de verão. A atuação dos dois grupos de chamarrita que vieram de Portugal, mas precisamente o grupo de chamarrita Roda Cheia do Feial e o grupo chamarrita Silveira do Bico. Música 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 Troca só mais uma Aladinho 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 Fica soltando Quê? Acho que é ganha Aladinho Aladinho Vai Aladinho 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 Volta aqui, novecentos, nós sempre, geras dentro, em xarona, e o outro, fica aqui, vamos a praia, vamos a praia, vamos a praia, vamos a praia, só mais um, vem o outro, só mais um, volta aqui, vamos a praia, vem o outro, só mais um, fica soltando, vamos a praia, vamos, a praia, vamos a praia, vamos a praia, Fernando Ferreira Fernando Ferreira Fernando Ferreira Fernando Ferreira Fernando Ferreira Salta do rio, direitinho, sempre abaixo, vá voltando, já voltou, vai lá agora, salta, porta por dentro, e dentro, volta para trás, na esquerda, no balanço, vem a porta, e se baila, baila tudo, não se engana, 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 não se engana. Altas, caras! 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 Temos aqui um livro da Câmara Municipal da Horta, um logotipo do nosso grupo, feito por uma artesão do nosso grupo, o senhor João Matias, que é o homem dos sete ouvidos, como é que estão a dizer, ele está aqui, este estrelou aqui no Canadá, um bandolinho que ele está ali a tocar, já está a fugir o homem, mas ele fez um instrumento, um bandolinho e estreou aqui no Canadá. Temos também algumas pequenas lembranças da Câmara Municipal da Horta, com canetas, um piso a papéis, temos aqui algumas pequenas lembranças, espero que gostem, é a nossa passagem por aqui. Muito obrigado. Também temos, ah, temos também aqui que é o presidente, portanto, aqui um, a velha da Horta, a vizida da altura do nosso grupo de passagem por aqui, do nosso presidente da Câmara por aqui, uma lembrança, é assim que eu estou pedindo a lembrança, espero que tenham gostado. E como sempre, nós, portugueses, cá do nosso clube também, ao nosso livro de clube, e têm uma medalhazinha, e têm um perfetinho cá de cada caso, só. Obrigado, uma vez, prazer. Obrigado. 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 Tchau. Viola, 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 dois corações Viola, 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 dois corações Tu és a grande rodinha de tanto e tanto sonho Tu és a grande rodinha de tanto e tanto sonho Viola, 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 vi Ó quadra da minha amada, me dai coragem para mim, se ela estiver acordada. Me dai coragem para mim, se ela estiver acordada. Porto, aliás, vai se abrirem! Dando a glória! Lando o fundo! Associação! Manda o fundo! Manda o fundo! Manda o fundo! Manda o fundo! Fundado em 1952, Leona Local 183 é o maior sindicato da construção civil da América do Norte. Com mais de 50 mil membros na GTA, o sindicato que protege os seus membros e familiares. Leona Local 183. Tente ao poder. Tente ao poder. Tente ao poder. O que é isso? 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 Os amigos? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?